Acesse o nosso site Rádio XYZ FM ponto com Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ pra todo lugar que você for. Baixe agora mesmo Rádio XYZ Siga Rádio XYZ no Instagram arroba Rádio XYZ oficial Aqui pela Rádio XYZ nós estamos hoje no programa Sempre Bela com Marcia Melo. Eu sou Marcia Melo e estou aqui com quem? Com nada mais, nada menos do que meu companheiro de programa que é assistente, produtor tudo, Ricardo Melo Alô povo Bom sábado Boa hora de almoço pra vocês mas nós estamos falando aqui no Sempre Bela e Belo não é verdade? Porque esse jogo tem que ser belo também Ricardo, os homens tem mandado muitos apelos pra que a gente mudasse o nome do programa então a gente colocou um O e um A no final, então o Ricardo falou vamos chamar Sempre Belas, esse nome está em adaptação eu estou pedindo aí a ajuda de vocês porque os homens hoje estão muito vaidosos, não é Ricardo? Muito, muito vaidoso Muitos homens estão assistindo acompanhando a nossa programação quero agradecer a todos e hoje nós trouxemos nada mais, nada menos do que uma dermatologista que cuida de beleza e ela é linda, linda, bela como o programa diz né, sempre bela então estamos hoje com a belíssima Isadora Guimarães poderosa dermatologista que vai falar hoje sobre muita coisa bacana pra vocês manterem aí a beleza e a estética boa tarde já ia falar bom dia boa tarde Isadora boa tarde Marcia boa tarde Ricardo obrigado pelo convite boa tarde gente tô aqui bem ansiosa pra gente fazer essa entrevista muitas dicas pra vocês ótimo eu tenho certeza que a Isadora tem muitos conselhos né é um guia mas assim eu tive a Isadora quando eu observei sua página no Instagram eu verifiquei que você tem muito amor né pela medicina a gente nota isso a gente sente isso na sua página que não é uma página apenas de estética de dar uma dica lá de não é uma página que traz muita vida muito amor né o seu pai era médico? sim meu pai é médico na verdade meu pai é urologista eu tenho vários médicos na família eu sempre quis ser médica desde pequena olha a vocação já e eu entrei pra medicina muito cedo com 17 anos muito cedo na minha época era a única faculdade de medicina em Goiás e eu sempre fui apaixonada apaixonada e por que essa escolha pela dermatologia? então na verdade eu gostava de praticamente tudo em medicina tudo tudo e eu queria na verdade uma especialidade que tivesse tanto área clínica né quanto intervenções quanto procedimentos cirúrgicos procedimentos estéticos e a dermatologia é eu tive alguns contatos ao longo do internato mas no fim eu fiquei muito entre dermatologia e oftalma sempre áreas de pequenas cirurgias acabei optando por dermato no fim das contas eu só prestei pra dermato passei em alguns lugares e resolvi ficar em Goiânia fiz residência aqui em Goiânia a nossa residência é excelente porque tem tanto uma parte uma parte de formação em tratamento de doenças dermatológicas mas tem uma parte importante também na parte de estética então a gente tinha uma parte de atendimento no hospital de doenças tropicais no HDT e uma parte de ambulatórios no hospital das clínicas então foram 3 anos só estudando dermatologia e desde então eu tenho me voltado mais pra aperfeiçoamento na área estética área de tratamentos a laser né tecnologias a minha clínica faz tratamentos faciais e corporais voltados pra estética sim mas sou uma dermatologista completa eu falo que comigo é porque você tá cuidando exatamente seja o que for a sua especialização assim que você tá atuando mais agora é a parte de estética mesmo é que te encanta mais é a parte de estética mas eu falo que o diferencial do médico é que recentemente ano passado por exemplo citar um exemplo uma paciente veio fazer uma despigmentação de sobrancelha o que nós encontramos é o que está vindo agora todo mundo aí com a sobrancelha da Nike faz errado o pigmento errado agora tá dando esse jeito muito gente e é uma tatuagem assim uma tatuagem mais superficial mas é uma tatuagem funciona como uma tatuagem e pra tirar dá trabalho dá trabalho laser de tatuagem a gente usa um equipamento a laser que é usado pra tatuagem pra remoção de tatuagens e normalmente são várias seções porque é um pigmento orgânico ele vai mudando de cor a medida que a gente vai fazendo laser quem tem também micropigmentação sabe que às vezes vai mudando de cor vai ficando meio avermelhado meio marronzado esverdeado esverdeado eu vi uma eu vi uma que tá tirando ela ficou verde é verdade eu queria entender muito isso né porque que a pessoa normalmente assim não sei se é os curiosos mas eu já vi duas sobrancelhas a pessoa tem a dela e fizeram outra em cima infelizmente é um mistério é normalmente a pessoa acha que vai fazer uma gente os pelos não vão deixar de nascer né não vão então é aquela outra sobrancelha que era no formato que talvez a pessoa não desejasse quisesse o formato da tatuagem mas aquela outra sobrancelha não vai deixar de nascer eu 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 mesma já tirei duas sobrancelhas e é interessante assim é que hoje em dia a sobrancelha passou a ser o cartão de visita e todo mundo quer fazer uma sobrancelha bonita né então devido a isso nós temos muitos é casos mal sucedidos bom dentro da estética eu até queria conversar um pouco porque é um assunto que me interessa né que eu acho que interessa todo mundo a gente está tendo uns casos desastrosos também de organização facial sim está sendo assim até um olem mas principalmente outros famosos exatamente o que que acontece o que por que tantos casos desastrosos a pessoa já tá não era muito boa aí ela vai arrumar fica pior e aí ela vira mesmo já era feia e ficou sofrida o que acontece na verdade assim o ideal do envelhecimento e é o que eu preconizo para as minhas pacientes é o envelhecimento natural a gente vai corrigindo os problemas e fazendo um trabalho de prevenção associando técnicas então se eu não associo técnicas eu não trato por exemplo qualidade da pele flacidez de pele eu teoricamente tenho que corrigir isso essa flacidez preenchendo ocupando aquele espaço vazio aquele espaço flácido com o preenchedor então assim as harmonizações de grandes volumes são as que normalmente tem esse risco de um efeito assim desastroso a minha técnica e o que eu mais gosto é de associar tecnologias porque se eu faço um laser para melhorar a flacidez se eu uso um bioestimulador do colágeno para melhorar a firmeza da pele e depois ou ao mesmo tempo eu preencho mas de uma maneira progressiva de uma maneira é é e do encontro do natural né exatamente de uma maneira natural a gente não tem isso de assustar ou da pessoa se estranhar né eu fico realmente chocada que alguns artistas principalmente às vezes recorrem a alguns profissionais talvez para criar aquele impacto de nossa como ele estava ruim e como ele ficou bonito criando um formato talvez ideal de um dia para o outro sendo que os preenchedores assim eles fazem um volume da face e esse volume normalmente ele pode até ficar um pouco maior do que no dia da harmonização tá então assim o preenchedor ele agrega água e eu posso ter um volume um pouco maior ao longo dos próximos dias fora que um rosto estático paralisado é de um jeito eu sorrindo a projeção da bochecha totalmente diferente projeção da boca então às vezes a minha boca com preenchimento excessivo excessivo em repouso tá ok agora eu falando movimentando o preenchimento mexendo de uma maneira estranha você vê só balanço nos lábios exatamente então nós temos que considerar que a face ela está em movimento são músculos interagindo e o preenchedor ele afeta o movimento da face então essas formas bizarras que a gente vê por aí são isso às vezes uma não está assim não é um caso isolado a gente vê quase todo mundo famosos e não famosos então daí que eu vejo a importância e eu sempre falo isso muito nos meus programas de vocês procurarem realmente referência buscarem realmente uma pessoa habilitada que realmente faça que tenha uma experiência para fazer então por isso nós hoje trouxemos aqui a Isadora porque observando o trabalho dela a gente vê realmente que ela conhece e sabe o que faz eu não sei eu tenho visto eu não sei se até estou fazendo uma denúncia aqui mas eu vejo curiosos e muitos curiosos que estão aplicando aí esse preenchimento não são dermatologistas são os terapeutas sei lá o que eles são o que você é eu faço estética facial eu conheço um monte isso pode mas assim a gente não tem uma lei do ato médico aprovada no Brasil então cada especialidade seja farmácia odonto biomedicina enfermagem cada conselho acaba definindo o que a profissão pode ou não fazer assim o grande problema disso não é nem que só o médico tenha capacidade o grande problema é faça o que você tem formação para fazer e faça sabendo tratar as possíveis complicações e é importante saber se a pessoa tem essa formação exatamente então além de medicina que são 6 anos eu fiz 3 anos de dermatologia inúmeros cursos e congressos ao longo da vida que não param para estar habilitada hoje para estar habilitada hoje em constante atualização então é diferente de às vezes um profissional que faz um curso de fim de semana e acha que está capacitada a injetar qualquer produto em qualquer local sim eu até andei fazendo uma pesquisa olhando aí o que a gente vê lá os anúncios conhece um e conhece outro aí eu pergunto qual é a sua formação não eu era maquiadora eu fiz um curso de cosmetologia e bem como e está vai aí falam inclusive eu conversando com alguns médicos eles falam não isso aí não existe o que eles estão fazendo não vai trazer resultado né eles fazem umas aplicações assim que segundo alguns médicos que eu conheço dizem que aquilo lá é uma farsa vamos dizer né agora dos tratamentos que a gente considera que é para melhorar a estética facial quais realmente a doutora diz isso realmente funciona isto é vai funcionar porque tem gente que fala meiser acho que não funciona acho que funciona o ácido funciona não funciona o colágeno volta não volta quais são os tratamentos que não sejam aí cirúrgicos que realmente tem efeito para o rejuvenescimento então Marcia uma das diferenças assim dos procedimentos dermatológicos médicos é que a nossa escolha dos procedimentos a serem executados nos pacientes são baseados em estudos científicos então quando eu escolho uma tecnologia para estar presente na minha clínica ela tem embasamento científico normalmente são tecnologias que tem no mundo inteiro no mundo inteiro anos de prática e anos de experiência estudo quando eu falo que um laser no caso por exemplo o ultrassom microfocado é uma tecnologia quando eu falo que ela é capaz de produzir colágeno isso é baseado em biópsia de pele eu faço o procedimento faço uma biópsia e vejo que ali tive aumento de fibras de colágeno então assim hoje para flacidez nossa principal tecnologia é o ultrassom microfocado é um aparelho que é aplicado em face pescoço pode ser aplicado em áreas corporais a gente tem várias tecnologias para melhora de qualidade de pele a laser também são lasers que tem estudo mostrando inclusive por biópsia por aparelho que funciona exatamente por biópsia mostrando redução de poros melhora de rugas finas os tratamentos injetáveis também estão super em alta super em alta então preenchimento com ácido hialurônico hoje nós não usamos produto definitivo mais porque caso você tenha algum efeito colateral esse produto é removível tem como remover tem como remover está demais está estranho sim você viu o Lucas lucro recentemente removendo ele fez um preenchimento de harmonização não ficou satisfeito não ficou várias se ligas ao mesmo tempo e um artista que de um dia para o outro mudou a face não gostou desde o princípio ele falou nas redes sociais fica quase que reconhecível exatamente muito rápido muito rápido se virasse outra pessoa mais bonita estava ótimo mas fica parecendo aqueles desenhos que a gente tem não fica legal então quer dizer que funciona mesmo essas técnicas que não são vamos dizer assim cirúrgicas ou mais drásticas tem como realmente conseguir um rejuvenescimento funciona consegue tipo assim caiu a belinha do pescoço o rosto perdeu o contorno tem como arrumar só com essas técnicas sim lógico que a gente vai considerar o grau de flacidez tem uma flacidez muito intensa talvez o paciente tenha que passar por uma cirurgia plástica mas hoje a gente trabalha com prevenção melhora o envelhecimento ao longo do tempo então normalmente a partir de 30 anos a gente já começa com essas intervenções olha só normalmente sim às vezes até antes porque a indigração não é pela idade não precisa 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 o que eu noto doutora não sei se é uma curiosidade minha mesmo eu observo que tem muitas pessoas que ao sorrir elas fazem eu mesmo tenho esse defeito e o Ricardo também tem um suco muito grande aqui às vezes a pessoa é jovem já está toda marcada exatamente isso acontece muito com homens também e hoje em dia os homens estão muito vaidosos vocês que mandam aqui suas mensagens e eles falam muito isso doutora que eles estão ficando com marcas esse bigode chinês então assim a expressão da pessoa dependendo do caso muito jovem pode já começar um envelhecimento e recórdia porque o que acontece a gente tem visto cada vez pacientes mais atléticos que praticam mais atividade física só tem muita expressão muita expressão força e perda de gordura corporal nós temos essas casas aqui por isso que nós somos sedentários para não envelhecer para não envelhecer só no formóvel não gente praticam atividade física e vamos vamos intervir no rosto porque assim perdi gordura facial tenho como melhorar isso a gente tem os bioestimuladores de colágeno a gente tem os preenchedores os homens tem uma característica Márcia eles gostam normalmente de resolver o problema rápido e menos visitas no consultório menos visitas são mais práticos quando eles querem já resolvem logo não ficam em dúvida e gostam também de coisas mais naturais não gostam de nada que fique muito perceptível assim houve uma intervenção terapêutica ali então a gente tem que seguir mais ou menos essa linha do homem olha aí homens que tanto vem aqui e deixam suas perguntas olha só por isso que eu quis trazer a Isadora doutora Isadora doutora Isadora antes que eu me esqueça me diga da sua clínica onde ela é porque o pessoal já vai pegando ali uma caneta nós vamos repetir viu mas ela vai dizer que o nome da clínica dela se tem página no Instagram por quê? olha aí o que eu recebo de pedido e de dúvidas dos homens eu não sei se eles têm vergonha de diretamente ir procurar uma ajuda médica ou não sabem realmente para onde ir então homens que estão aí nos assistidos artistas todos que tem aí o problema já está ficando feio já está precisando passar muito ali aquela aquela telinha ali para melhorar a aparência tem jeito gente vocês não estão perdidos não qual é o nome da sua clínica doutora? olha eu atento num consultório que chama Nova Dermatologia fica no edifício New Times Square sim conheço Bueno Doutor Vinicius dá um beijo aí do New Times Square ele é de nota 10 exatamente mesmo prédio que o Doutor Vinicius atende no Instagram vocês podem me encontrar na minha página pessoal que é Isadora Pai Vandermato e podem me mandar dúvidas em box nas publicações sim gente e é importante vocês poderem conversar se tiver dúvida manda para cá também a gente repassa para ela e depois nós vamos deixar para vocês o telefone direitinho no Instagram tá eu só quis avisar agora para a gente não esquecer depois mas a gente vai voltar a ver com essas informações eu tenho dúvida sim cara diga sim cara fala olha só a respeito daqueles primeiros que a gente vê muito por exemplo que prometem uma série de coisas com colágeno hidrolisado e por aí vai né fala assim como funciona esse negócio então na verdade a gente já tem alguns estudos com colágeno hidrolisado mostrando melhora da hidratação da pele melhora de rugas finas mas isoladamente a melhora isolada só tomando colágeno é muito pouco perceptível eu gosto de associar quando faço procedimentos para estímulo de colágeno como eu falei quando eu faço um ultrassom microfocado quando eu faço um bioestimulador de colágeno que são procedimentos injetáveis para estimular o colágeno se o paciente melhora o aporte de colágeno na sua dieta né ou na no caso na suplementação com colágeno eu acredito que o resultado do procedimento pode ser potencializado tá mas isoladamente a melhora é pequena não vai perceber esse colágeno que eles falam tanto hoje o verissol ele realmente é diferente ele vai lá porque é assim a pessoa está com a pele ah deu ruga vou tomar o colágeno isso que acontece às vezes melhor o cabelo era a unha e o cabelo e a pele não mudou então assim o colágeno não tem endereço certo né é na verdade o colágeno é uma marca patenteada é um dos tipos de colágeno que mais tem estudo publicado tá é um dos meus favoritos é melhora muito o cabelinho mesmo tá mas a pele assim melhora a pele também mas como eu falei a melhora a percepção mandar só pra aquilo o colágeno é ele na verdade vai ser usado em todas as estruturas que precisam do colágeno ali no coração no fígado fica por lá assim perdido lá por dentro a afinidade do colágeno hidronizado com o berisol é muito alta pela pele pela pele mas o que às vezes as pessoas pensam que o colágeno vai fazer por exemplo ele não vai ter potencial pra paralisar a runga aí a gente tem que fazer toxina botulínica sim que é uma mania agora todo mundo usa né doutor sim toxina é é um procedimento mais feito e é importante também gente procurar uma pessoa especializada pra aplicar porque eu eu mesma observei diferença entre uma pessoa e outra que aplicou então assim eu notei que conforme a habilitação que a pessoa tem ela tem uma técnica diferente eu não sei se ela acerta nem músculozinho melhor e assim o efeito fica melhor e também é uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem por que que às vezes uma pessoa aplica o botox passa menos tempo que o indicado ou que outra pessoa já começou a enrugar de novo é então a gente tem vários fatores que influenciam nisso um o tipo da toxina que foi utilizado tem marcas que tem uma duração melhor quantidade às vezes pagam um pouquinho mais mas é porque tá pagando por algo melhor gente eu recebo às vezes aí o pessoal que fala não aplico aqui o botox 300 reais como isso e quantidade do produto imagina eu posso fazer um pontinho aqui e colocar cada pontinho uma unidade e posso colocar uma quantidade maior de produto por ponto o leigo não sabe na maioria das vezes o que tá sendo injetado por isso que a confiança em quem está aplicando é que é o principal fator a mesma coisa até mais séria com os preenchedores porque os preenchedores são produtos que tem uma duração um pouco mais prolongada podem durar um ano e meio dois anos e esses produtos são corpos estranhos que a gente injeta no organismo imagina se você coloca um produto contrabandeado esses dias teve uma reportagem de apreensão de toneladas de produtos contrabandeado e sobre isso doutora porque eu ouvi falar que existe cortoques eu não sei se é falsificado ou se é de melhor qualidade mas houve essa denúncia a diluição é um produto que vem em pó né Marcia e a gente dilui pra fazer o produto teoricamente quem quer cobrar menos poderia diluir de uma maneira errada colocar mais água injetar água e essa duração ser encurtada mas existem alguns fatores que são do próprio paciente por exemplo quem malha muito faz muita careta tem uma duração normalmente menor se suar muito vai também sair pela pele ou não é do suor absorvido dentro é não o suor não influencia não não influencia inclusive a toxina azada pro suor também suor e pernitroso de axilas olha aí gente vocês que suam demais não conseguem controlar sofre com isso porque às vezes inclusive artistas a gente vê apresentadores na tv lá com aquela rodela aquele queijo debaixo do braço isso é muito importante tem jeito tem solução então é isso é buscar uma pessoa especializada que vai resolver o seu problema tem solução mas aí doutora por que que dura menos porque realmente pode ser um produto mas e se o produto é bom existe a chance de algumas pessoas durarem menos existe como eu falei atletas né que fazem muita atividade muscular normalmente se mexer muito tal vai duramente exatamente quem tem um músculo muito forte acaba eliminando mais rápido essa toxina a gente pode encurtar o intervalo de aplicação na tentativa de evitar a formação de rugas né então normalmente a gente aplica cada seis meses mas nesses pacientes que tem um músculo muito forte a gente pode encurtar essa duração para quatro em quatro meses aplicar toxina de quatro em quatro meses pelo menos ao longo dos primeiros anos né de aplicação quanto mais precocemente eu trato também melhor tá a gente já tem alguns estudos acompanhando pacientes ao longo de dez a vinte anos se eu trato antes eu melhoro o posicionamento das sobrancelhas eu diminuo a força dos músculos que puxam isso para baixo e a queda a longo prazo das sobrancelhas então assim previne o envelhecimento e adia a cirurgia plástica né o lifting que às vezes a pessoa vai precisar fazer no futuro né exatamente vai adiar isso aí e lembrando que o lifting não corrige todos os problemas né o lifting tira a pele a testa ainda não mexe né doutora exatamente ele não vai paralisar a musculatura que faz as ruguinhas da testa por exemplo não vai assim ele vai reposicionar a pele do rosto mas não vai corrigir a perda de volume então a gente não é raro é bem comum os pacientes após lifting normalmente depois de uns dois meses três quando o rosto já desinchou totalmente a gente vem com as nossas intervenções sim inclusive já não falamos né doutor Vinícius eu fui lá doutora eu estava mais linda doutora e eu fiz um lifting e ele disse pra mim o que doutor Vinícius beijos ele disse o que agora você tem que entrar aí com preenchimento um acompanhamento aí porque não faz milagre então é isso gente nós vamos dar um intervalo vocês vão ouvir uma música nós vamos beber uma aguinha e vocês vão ficar aí só com as nossas imagens e pensando o que será que elas estão conversando a gente volta já a gente volta já Don't feel left and bad I've got a new girlfriend Feels like he's on top And I don't feel alone the most You can't see past my blindness Ophelia You've been on my mind, girl, since the flood Ophelia Heaven help who falls in love I've got a little paycheck You've got a big plan And you've got to move And I don't feel nothing at all And you can't feel nothing small Honey, I love you That's all she wrote Ophelia You've been on my mind, girl, like a drug Ophelia Heaven help a fool falls in love Ophelia Ophelia You've been on my mind, girl, since the flood Ophelia Heaven help a fool falls in love Ophelia You've been on my mind, girl, like a drug Ophelia Heaven help a fool falls in love O polo Ophelia Ophelia The Videospital Ophelia The Condchen Ophelia Loaron I mean, you and you and you and the entrepreneur That'll be good The Mission Would go Vou contar, vou contar que vocês são curiosos, né, ficam todos ali querendo saber o que a gente fala, né, porque vocês ficam sem áudio, só com a imagem. Bem, queridos, nós estamos falando sobre as mídias sociais, porque a página da Isadora, ela me chamou, na época que eu indiquei ela para a entrevista, uma página muito viva, muito, tinha vida, tem vida na página dela, e eu perguntei, como que, quem cuida da sua página, como é isso? Então, ela me falando sobre a importância que hoje nós temos com as mídias sociais. E eu vou chamar o Ricardo aqui, porque é a área de especialização do Ricardo. Sou idiota! Ricardo, fala um pouco para nós sobre a rede XYZ, que cuida de Instagram, Facebook, como é que é isso, Ricardo? Exatamente, minha mãe maravilhosa e poderosa, Marcia Nella. Olha só, nós da Rádio XYZ fazemos parte do quê? De uma rede XYZ de comunicação, onde nós temos vários produtos, desde a rádio, eventos, e também a parte de social mídia e gestão de tráfego e publicidade e propaganda. Ou seja, tudo que o seu negócio, profissão, carreira, produto, serviço, precisa, na internet, nós temos a oferecer. Precisa cuidar do seu Instagram, do seu Facebook, de uma forma profissional. Por quê? Olha só, quem não é visto, não é lembrado. Você pode ser o melhor profissional, a melhor empresa, se você não está profissionalmente nessas mídias, você vai falir. Essa é a verdade, certo? Você sabia que foi, teve uma pesquisa que centenas, milhares de empresas faliram por não ter uma rede social, a sua época, trazendo clientes, devido à pandemia. É, devido à pandemia, porque acabou esse contato pessoal, né? Então, muitas empresas faliram e ainda mudou, né? Hoje a visão de mundo mudou, né? Mudou. Precisa ter aí as mudanças. E também, sabe o que acontece? Ficou muito competitivo o mercado e nas mídias sociais também. Então, o que acontece? Às vezes, uma simples postagem não vai atrair o seu público. Você tem que fazer de uma forma profissional, certo? Tudo profissionalizou, é muito dinheiro que rola na internet e traz muito dinheiro para o seu negócio local. Então, desde o mais simples ao mais complexo, você precisa. Sim, o Ricardo, eu observo aqui o trabalho dele, ele faz aquelas artes, gente. Eu queria fazer aquela arte para jogar lá no meu Instagram, ele sabe fazer. Ah, eu quero fazer um anúncio. Não adianta, gente, vocês apertar lá e impulsionar, e não vai funcionar. E, né, a gente já fez aqui, o estudo não funciona. É igual a especialização aqui da doutora. Tem que procurar uma empresa realmente que vá alcançar aquilo que você quer encontrar. Então, ah, eu não vendo, eu fiz um anúncio de nada, porque não soube fazer. Então, tá aí, o Ricardo cuida disso e tá aqui hoje. Aí, ó, todo feliz aí para atender vocês, viu? Depois você deixa o telefone também, viu, Ricardo? Número da rede, pronto, o número da rede. Número da rede aí, depois a gente vai estar colocando aí também para vocês, tá bom? Então, continuando, nós estávamos falando sobre estética corporal. Uma coisa que hoje em dia, meu Deus, precisamos de mais, de mais, de mais, de mais. As mulheres, os homens, todo mundo quer estar bonito. Como que funciona isso? Ajuda a emagrecer? É para uma definição? Como que é? É para esculpir o corpo? Tem jeito mesmo de fazer isso através dessas técnicas? Tem. Na verdade, eu estava até conversando com a Márcia, né, que a melhor associação seria juntar tudo, né? Dieta, atividade física e os aparelhos. Mas, hoje em dia, a gente tem vários aparelhos específicos para a diminuição da gordura corporal, para a melhora do contorno, tá? E a água funciona mesmo, doutor? Funciona mesmo. A gente tem aparelhos de ultrassom. Fiquei mais confiante depois desse emprego, isso que eu ficava pensando, mas quem será? Funciona mesmo? É verdade. Com certeza. A gente tem trulipólise também, que tem interdência científica. Temos aparelhos para a melhora de flacidez e gordura localizada para a celulite. Ondas de choque, que também a gente tem uma quebra da fibrose ali, onde tem a celulite. Então, na verdade, não é um único aparelho milagroso. Queria eu ter que comprar só um aparelho. Todo mundo fazer esse mesmo aparelho. Mas, eu acho que, hoje eu acredito que a gente deve ter mais ou menos uns sete aparelhos para tratamento corporais, que em associação, né, lógico que eu vou analisar se o paciente tem mais gordura, mais flacidez, se é uma gordura localizada, uma gordura mais espaçada, para a gente escolher a técnica com melhor custo-benefício, né. Alguns casos, logicamente, vão ser cirúrgicos. Isso a gente tem que também ser bem claro com o paciente, né. Não prometeu um milagre que ele não vai começar. Com certeza não. Se a pessoa chega lá muito gorda, ela tem como melhorar isso sem recorrer a uma cirurgia ou, assim, não vai funcionar? O que eu gosto, Marcia? Assim, nesses casos, eu sempre indico que o paciente faça um acompanhamento endocrinológico, né, com uma nutricionista. De preferência, também, um trabalho com personal trainer ou, enfim, academia e atividade física. E os aparelhos, eles vão funcionar como um incentivo. Vamos supor que aquela pessoa tenha uma gordura abdominal que incomode muito. E ela vai perder, sei lá, 20 quilos. Aquela gordura abdominal, talvez, ela não regrida da maneira que ela espera. Se eu associo um aparelho, eu provavelmente vou conseguir uma resposta de perda de medidas na área que mais incomoda, muito maior do que só com a dieta. Então, eu vejo que é uma coisa puxando a outra. A pessoa se anima mais e se dedica mais. Que limpo. Os homens, eles reclamam muito, doutora, e isso é uma reclamação que a gente recebe aqui, da famosa pochete. Sim. Aí, aquilo precisa de uma limpo, eles acham. Mas tem como resolver isso com um aparelho, por exemplo? Com certeza. E nós falamos assim, funciona. Eu já fiz os procedimentos. Oba! Que coisa boa! Então, funciona, pessoal. Olha aí. Então, assim, mas eu queria saber, assim, da doutora, realmente, porque a reclamação em massa dos homens é a famosa pochete, aquela bolsinha que tem, sabe? Ele tá magro. Eu acho que, não sei se é genético. Isso aí tem como resolver só com o tratamento ali de aparelhos? Tem como? Tem solução? Então, normalmente, sim. Lógico que vai depender do volume daquela gordura. Mas a gente, normalmente, eu associo cliolipólise para uma gordura localizada maior. Alguns aparelhos de ultrassom que tratam a região toda. A gente pode associar enzimas também, algumas enzimas importadas que a gente faz. Eu acho o resultado, inclusive, melhor do que algumas manipuladas nacionais. Isso é outra coisa que tem muito em clínica por aí. Baratinha, baratinha. É, viu, gente? Eu recebo muita denúncia. E depois a pessoa faz e não tem resultado e foi aquela técnica que não funciona, não. Que produto foi injetado ali? De que maneira? O que foi associado? Então, é lógico que a gente avalia o paciente com um olhar crítico para a gente ver se aquele abdômen é cirúrgico ou não. Não sendo cirúrgico, ou seja, se ele tiver muito excesso de pele, provavelmente vai ser cirúrgico. Se tiver uma gordura muito, muito globalizada, talvez seja cirúrgico. Mas, às vezes, não. Então, às vezes, o paciente está disposto a entrar num ritmo de dieta e perda de peso, atividade física e associar com os aparelhos e já tiver resultados incríveis. Se eu precisar de uma dúvida, que é interessante. Se não é verdade que está surgindo muito essa questão do orgulho de ter o sobrepeso, o orgulho das gordinhas? É, esse é um assunto delicado, né, Ricardo? É delicado. A gente fala aqui de emagrecer, mas ficou tudo com muita gente que tem raiva. Ah, mas por que um programa que tem que ser gordinho, bonito? Então, assim, a gente tem essa oposição, né? Nós não estamos fazendo apologia a nada. Nosso programa, ele é direcionado para quem se preocupa e cuida e trata. Beleza. Mas não é que os gordinhas são feios, não. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né, gente? Essa é uma pergunta que eu queria fazer, olha, só que é interessante. Tem como, por exemplo, alguém que não quer perder peso, ou não quer perder peso? Estou feliz, estou feliz. Estou feliz, quero que eu não esteja isso. Fala o mesmo aí, só sai. Só que, por exemplo, estria, celulite, ou quer manter, por exemplo, a pele da barriga, é ajustada. É um gordinho, só que tudo ajustado. Tem como? Com certeza, na verdade, quando a gente fala em perda de peso, atividade física, a gente está querendo bem-estar e saúde do paciente, né? Tem pessoas que, às vezes, tem um índice de massa corporal um pouco mais alto, mas tem atividade física regular, né? Saudáveis. E aí, a gente vai intervir no que incomodar o paciente. Tanto que a minha primeira pergunta é o que te incomoda? Não é o meu olhar, necessariamente, que vai ditar o que você fez. A pessoa está até feliz daquele jeito, e mesmo que a gente veja que a harmonia não seja o desejável, mas a pessoa está feliz daquele jeito, né? Sim, o que incomoda o paciente, depois, o que eu posso acrescentar com a minha visão técnica, né? Que eu acredito que poderia embelezar, ou que poderia melhorar o rosto, ou melhorar o envelhecimento. E aí, a gente chega num plano de tratamento, né? Uma dúvida que sempre existe é a respeito dessa. Peso, saúde, beleza, podem andar juntos? Dúvida, fica aí o mistério. O que vocês acham? Pra ser bonito, eu tenho que ser magro? Tenho que ter um modelo de beleza? E dá pra andar junto? Beleza, saúde e obesidade? Porque é um tema, né, doutora, que hoje em dia já tem até lei, já todo mundo tem, não pode nem falar, gordofobia. E assim, é um debate que tem, eu até quero fazer esse debate, os que fazem ali apologia, né? Eu acho que, no meu entender, pra mim, obesidade é um caso de saúde. Mas, hoje em dia, eles já estão levando isso pra outra área. Dá pra andar junto, doutora? Com a sua opinião, independente das polêmicas, a sua opinião? É, eu, a obesidade é uma doença, né, que mata. A gente tem visto a importância disso, principalmente agora na nossa epidemia, né, Covid. Os casos em pacientes obesos são muito mais graves, a evolução é mais grave. E, associado a isso, tem havido uma busca por melhora de qualidade de vida. Porque a obesidade é, sim, associada a doenças cardiovasculares, né? A maior risco de infarto, né? De outras doenças, complicações da obesidade, diabetes, né? E, a longo prazo, maior risco de vida. Então, a gente tem que debater isso. E, a longo prazo, pensar em maneiras de evitar e de melhorar essa evolução e tratamento. Pensando em sobrevida mesmo, em diminuição de doenças. A questão estética, o sim ou não, eu acho que cada um tem os seus objetivos, os seus padrões. Eu sou totalmente contra padrões de beleza. Na verdade, é maravilhoso trabalhar com dermatologia e explorar a beleza individual de cada pessoa. Não necessariamente estabelecendo um único padrão. Olha, é assim que você tem que ser, alta, magra, com rosto fino. Enfim, cada pessoa tem a sua beleza. Mas, eu acho que saúde é o que todos nós buscamos, né? Todos nós. Então, gente, é a opinião da doutora. É claro, ela estudou pra isso. E todos os médicos, se eu te trouxer quase todos os médicos, eles vão dizer a mesma coisa. Eu acho que todos, na verdade, né? Não tem como. Se for médico, vão, depois de médico, vai por isso. Então, a minha opinião, a minha opinião, é que a pessoa tem realmente que fazer dieta, tem que emagrecer, tá? Não sou, não estou dizendo, não tem que ter gordofobia. Ninguém tem que atacar uma pessoa gorda. Por quê? Porque a doutora acabou de falar que a parte mais importante, obesidade é uma doença, não é uma escolha. Mas aí é uma conscientização de que é uma doença. E que você precisa ter os cuidados adequados e que, ah, mas eu gosto de ser gordo. Bom, tudo na vida é escolha, né? Tudo é escolha. O cara já foi gordinho. É, quer dizer, bem gordinho. Eu já tive 20 quilos acima de tudo. Não tinha, doutora. Não parecia, mas assim... Porque é muito alta também. Fiquei em uma fase sem prática de atividade física, correria, estresse, mas na verdade eu emagreci na pandemia. Minha dieta, assim, meu retorno à atividade física e à prática regular de dieta e atividade física, minhas ações para a melhora do bem-estar começaram no final de 2019. E vão perdurar para a vida toda, né? Eu acho que a gente tem que ir melhorando. Para mim foi maravilhoso. Doutora, eu acho. Não, eu tiro a minha experiência de vida. A minha idade, eu já estou na terceira idade, todas as pessoas elogiam a minha forma física, tudo. E isso, gente, não acontece milagrosamente. É uma vida. É uma vida. Então, esse programa eu quis realizar para abrir a mente das pessoas. Porque a gente vê tanta gente, hoje em dia, se briga por tudo. Essa opinião que nós tecemos aqui hoje vai chover de gente que está contra que nós estamos aqui fazendo. É porque tem que ser bonito assim, é aquilo, porque tem que fazer botox. Então, mas é a nossa opinião. É a nossa opinião. E no caso da doutora, não é opinião. Ela estudou para isso. E é opinião, é algo que os médicos todos falam. Precisa, sim, cuidar da saúde e a obesidade faz mal. E o negócio é o seguinte, quer ficar bonito, trata de investir em si mesmo. Tem que investir. Mas eu tenho uma dúvida a respeito disso. Porque nós trabalhamos muito no computador no celular. Eu estava vendo uma pesquisa, então eu congelei. E estava vendo uma pesquisa, minha mãe, que fala que a luz que vem do computador pode fazer mal a pele. Traz manchas, eu já ouvi. Na verdade, a luz visível, que é a luz do computador, do celular, da lâmpada. Porque a gente não tem radiação ultravioleta no computador. Travioleta A e B, que são as cancerígenas. Mas a luz visível, ela é capaz de manchar a pele. Então, ela piora doenças como melasma, que é super prevalente. Aquelas manchinhas que a gente pode ter no rosto, às vezes no colo, às vezes nos braços. E as manchinhas semis também ao longo do tempo. Então, a maneira de melhorar a proteção seria usando filtros com proteção física. O filtro físico pode ser sem cor, com filtros físicos mesmo, que são partículas. Ou o mais comum é o filtro com cor. O filtro com cor, ele tem pigmentos que fazem uma barreira física à luz visível. Então, é uma maneira de a gente se proteger quem fica muito exposto à luz. Então, tem que usar o protetor até a noite, porque fica no celular até tarde. Sim, se ficar muito próximo, muitas horas, o ideal seria. Principalmente quem tem doenças que são ativadas por essa luz, que a principal delas é a melasma. Que é uma doença difícil de controlar. Doutora, eu queria só falar um tema rapidinho, que a gente já está acabando. Mas que tem muitas dúvidas. Estrias e peles morenas e pretas. Tem jeito, porque a pele é morena ou preta e a estria é branca. Fica aquela estria bem marcada. E aí, muita gente me diz, o que fazer? Ah, não tem jeito, vão morrer com essas estrias. Tem tratamento? Então, as estrias, elas são causadas por uma distensão rápida da pele. Seja pelo processo de engordar, ou pela gravidez, né? Ou pelo crescimento, ou pela distensão, ganho muscular. Pega muito adolescente, ganha muita massa rápida e tem várias estrias nos braços. O ideal da estria seria tratar na fase que elas estão vermelhas. São estrias recentes. Tanto na pele morena, quanto na pele branca, a gente pode associar ácidos, hidratação, né? Pra prevenir também. Laser, tá? Microavulhamento. Então, a fase em que a estria é vermelha, ela é mais tratável. A fase em que ela já está branca, o comportamento é semelhante ao de uma cicatriz, tá? Sim. A gente tem que fazer procedimentos pra fazer o estímulo de colágeno naquela região. Normalmente são lasers. Aí, o que que acontece? Se for uma pele muito branca, eu posso usar um laser com energia alta, que eu não vou ter risco de manchar a pele. Se for uma pele mais morena, eu vou ter que tentar escolher uma tecnologia que não manche ou que não esquente a pele pra não manchar tardiamente. Dá mais trabalho a pele morena. É, aí a gente pode fazer microagulhamento. Mas isso tem jeito? Tem tratamento. A melhora é parcial, normalmente, nas estrias brancas. A gente nunca fala em percentual próximo de 100%, mas a gente consegue melhorar a percepção de cada linha, sabe? A gente consegue melhorar assim. É um drama, um drama aí das morenas que até na adolescência já sofrem com as estrias, né? Muito, após gravidez. Então, a gente tem muita gente que pergunta, olha, a gente tem como melhorar? Tem. Tem tratamento, tá bom? Então, vamos melhorando e depois a gente vê o que que vira. Mas tem melhora. Bem, Ricardo, você quer dizer alguma coisa, Ricardo? Quero sim. Diga. Várias coisas, umas três horas de coisas. Diga. Diga. De repente, a gente tem? Aqueles patrocinadores que nós amamos. Não é verdade? Verdade. Olha só, eu tenho uma dúvida. Tem um procedimento que é o fio de cobre. É o fio de sustentação. É o fio de sustentação. fio de ouro, esses fios antigos a gente não usa mais porque são fios que eles podem complicar a aula no prazo, são difíceis de remover da pele, então a gente usa materiais que não são definitivos, então são fios que tem garrinhas, tá? E que eles se prendem no tecido e fazem a tração, tá? Ou existem fiozinhos lisos que a gente aplica em áreas de rubinha fina para estimular a colagem, principalmente na rubinha de área dos olhos, rubinha perto da boca, mas com todo procedimento a gente tem que saber a origem desse material, de onde ele veio, esse fio é uma marca confiável, a técnica de aplicação influencia muito porque eles podem evoluir como outros produtos que a gente coloca na pele com infecção, com assimetria da pele, com irregularidades, então é um procedimento em que eu aplico e atravesso a pele por baixo com uma cânula com esse fio, então realmente passa através de estruturas importantes, nervos, vasos do nosso rosto, então o plano de aplicação e a técnica de aplicação são extremamente importantes para o sucesso do uso, mas tem virado uma febre muito comum e famosa nos países asiáticos, mas no Brasil agora a gente tem feito muito no consultório, vocês façam bem legais, muito bons. Vamos, gente, vamos por quem que precisa e é um recurso antes da cirurgia plástica, né? Com certeza. E um bom recurso. Então, gente, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Hoje, inclusive, o Ricardo levantou cedinho e foi para onde? Ricardo, ali do ladinho do Goiânia Shopping. Onde? O que você foi fazer lá? Eu fui fazer algo que deixa você três vezes mais rico e três vezes mais malhado. Sabe o que é, doutora? Tênis. Eu fui fazer tênis, que é um esporte maravilhoso, além de trazer para você, não é chiquérrimo? É chiquérrimo, meu Deus! E olha, além de trazer para você um condicionamento físico, concentração, você ainda fica, olha, gente, muito cheio, tá certo? E olha, doutora, ele não é caro. As pessoas, elas pensam, meu Deus, eu vou fazer tênis, é caríssimo. Não, meu amigo. Olha só, vai lá na Boa e no Tênis Club, tá certo? Faz uma aula experimental, fala que veio aqui. Gratuita. Gratuita. E você vai ganhar... Falou o nome de Ricardo Melo, você vai ganhar um descontão. Maravilhoso. E além de ostentar a sua riqueza. É, é muito bonito, gente, né? E aí, Ricardo, também, eu paro agora, nesse momento, para falar de Marina Vitorino Modas. Essa mulher maravilhosa que me acompanha há muitos anos. Então, gente, quem precisa de uma moda elegante para trabalho, para ir em uma reunião, vai para... Ou se você quiser, se quiser até para uma balada, trocou o sapato, você está sensual, fina, elegante, chique? E ela é uma pessoa que criou toda uma técnica para ajudar que você, que queira revender a marca de Marina Vitorino, você vai conseguir, ela vai te apoiar. Ela tem toda uma estrutura de marketing, enfim, que ela consegue ajudar todos os revendedores. Procure aí no Instagram, arroba Marina Vitorino Modas. E aí, Ricardo, fala da dinastia. Ricardo, que você tem um contato muito grande com eles. Exatamente. Olha só, meu povo, é o seguinte, não adianta você ter um negócio mais lucrativo ou uma ideia mais lucrativa. Se você não tem uma contabilidade acertada, muito provavelmente você vai deixar uma boa parte do governo. Não, provavelmente não, 100% de certeza. Então, busque um escritório de contabilidade para resolver o seu problema e nós indicamos a dinastia contábil. Você sabe que quando é posto o selo de qualidade da rádio X e do som Z, você pode confiar em olhos fechados, tá certo? E o melhor de tudo, doutora, abre a empresa em 24 horas. Qualquer tipo, em 24 horas, já está pronta para operar. E também, agora eu vou falar de uma... Olha, gente, a Unicesumar, Universidade. Gente, nós temos isso o tempo todo aqui. Pessoas que não são habilitadas, que não fizeram curso, não fizeram a faculdade, que estão por aí fora, né, sendo curiosos. Então, você não precisa viver isso, gente. Nós temos a Unicesumar. Eu estou aqui para recomendar, em particular, que procurem a geonária no polo de Aparecida de Goiânia. Ensina a distância e você vai ter sua habilitação. Tudo bonitinho, tudo certinho dentro da lei. Tem aulas presenciais, porque eles mexem com muita área de medicina, né? Está meio alterado aí pela pandemia, mas eles estão trabalhando firmemente para que todos recebam seus conteúdos, livros. Gente, é ótimo, é maravilhoso. Nós temos várias pessoas da nossa equipe fazendo o curso e é de qualidade. Procurem uma habilitação confiável, com tudo direitinho dentro da lei. Unicesumar. E aí, vamos falar de Fernanda Bessa. Fernanda, é um estúdio, uma maquiadora. Essa maquiadora aqui é dos famosos. Todos os meus shows, é ela quem faz a minha maquiagem. Fernanda Bessa, beijo, beijo, você é maravilhosa. Ela tem técnicas, assim, inovadoras de maquiagem. Aquilo que não deu tempo, não deu para corrigir, ela corrige. Ela tem a mágica. Então, Fernanda Bessa. E o doutor Vinicius, que eu já falei nele tanto. Gente, eu adoro a doutor Vinicius. Beijo, doutor Vinicius de novo. O melhor amigo de uma mulher é a sua servida mágica. Isso é uma patologista. Plástica. Ele é maravilhoso. Ele tem uma capacitação muito grande. E atende vocês com todo carinho, todo amor. Chegou lá, falou, o Márcia Melo, ele vai adiantar, porque a agenda dele está lotada. Ele não abre exceção, porque não tem mais vaga. Aí demora três, quatro, cinco, seis meses para passar com ele. Mas você chegou lá. Falou, olha, foi a Márcia que me mandou aqui. Ele vai dar uma esticadinha, uma puxadinha e colocar você antes. E aí você vai fazer as suas separações. Eu coloquei agora aqui a prótese, olha, gente, como eu estou bonita. E é assim, doutor Vinicius não é o cirurgião das estrelas. E assim vamos encerrando. Ricardo, suas considerações finais. Olha só, meus amigos, ouvintes que nós tanto amamos, espectadores, porque esta gravação vai diretamente para o YouTube. Exatamente. Então, se você não conseguiu acompanhar ou pegou já no finalzinho, não se preocupe que a doutora Isadora vai dar as dicas lá no YouTube, tá certo? E voltamos com a reprise, a semana que entra tem reprise. Tem reprise no Instagram. Vocês serão avisados, vai reprisar no Instagram, vai reprisar na rádio, novamente, tá? Os dias que não tem o meu programa, vai entrar as reprises a partir da semana que vem. Vocês poderão ainda assistir novamente, tirar as dúvidas que não conseguiram acompanhar, cheguei e peguei no final. Então, tem reprise semana que vem. E conte com a rádio XYZ para a sua vida, tá certo? E também a rede XYZ, que tem tudo o que você precisa para brilhar. Ótimo, então. Doutora, as suas despedidas. Eu queria agradecer o convite, Ricardo, Márcio. Foi muito legal o nosso bate-papo. Queria deixar a orientação para vocês procurarem profissionais habilitados, né? Não se enganarem apenas com rede social. Procurarem pessoas que realmente vão fazer os procedimentos de uma maneira adequada e segura, que é o principal. Sim. E a clínica onde a doutora atende? Nova dermatologia, edifício juntário. Inova, doutora. Inova dermatologia. Nova dermatologia. E vocês podem procurar no prédio, que é o mesmo doutor Vinícius. Como chama lá? Mil Times Square. Mil Times Square. Viu? Vocês procuram lá. Tem a clínica do doutor. Ela vem aí também com propostas novas. Aí vai ter uma nova clínica. Depois a gente traz ela de novo para falar. Vai ser topíssimo. Vai ser topíssimo esse projeto dela. Então, vamos nos despedindo. Que fiquem com um final de semana maravilhoso. Que venham bons momentos. Boas notícias a todos. E a gente volta na semana que vem. Beijos e a nossa gratidão. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram. Arroba Rádio XYZ Oficial.